Isso não é nada, é só um folheto, não dá vontade de pegar isso aqui e socar... Vamos começar que a minha faculdade é lá na puta que pariu e tá chovendo, inclusive tá chovendo nesse momento, tá chovendo muito, tá chovendo bastante Realmente a Arca de Noé acho que está pra vir já Aí eu cheguei lá, toda feliz, Cerelep, o metrô hoje tá vazio, não sei porquê, porque da última segunda-feira que eu fui Se você pegar uma lata de sardinha e espremer o conteúdo da outra lata de sardinha, era isso que tava no metrô na última segunda-feira que eu peguei Aí eu cheguei lá na faculdade e a primeira coisa que eu vi era um stand, assim, daqueles infláveis gigantes Aí eu perguntei, moça, sabe onde que é a aula de biomedicina? Que hoje é o meu primeiro dia, não sei, estou perdida aqui, ninguém me deu nada Tem um calendário, alguma coisa, algum negócio pra eu seguir? Aí ela falou, eu não sei Aí o menino tinha uma foto minha, aí ela me deu esse copo e me deu isso aqui, que é um folhetinho, que eu não sei nem o que é, mas é que negócio Aí ok Aí ela falou, olha, vai naquele lugar ali, aí você vira ali, aí você faz assim, faz assim, faz assim, vai reto, fica no final, toda a vida e chegou Graças a Deus que eu tinha ido na segunda-feira, então eu já sabia de qual a sala ela tava falando Porque se fosse pela explicação dela, meu Deus do céu, acho que eu tava rodando na faculdade até agora Aí eu tava descendo a mesma escada, ela falou isso aqui Aí eu desci uma escada, quando eu cheguei embaixo, já me deram uma nova informação Aí falaram, ah, você é a Ana Nova? Eu fiz, eu acho que eu sou, né? Eu sou a Ana Nova, sou eu, rá Ela falou, você tem que ir na sala G, sei lá, G, arroba 25, Paulinha, Piro Pequeno, sei lá Não lembro qual foi o nome da sala que ela falou, vai lá E aí que vai ter uma orientação e tal Aí eu fui, aí eu cheguei lá, ok, a gente ficou um tempão Mó cota, a gente ficou, aí chega uma pessoa, um cara Aí o cara, uma sala gigante, uma sala maior, que dá uns 4 quartos, meio Aí o cara falou assim, bem baixinho, eu tava no fundo, aí lá na ponta O que esse homem falou? Aí eu vi as duas meninas da fake se levantando, vi a galera se levantando Eu fiz, tá, vamos levantar Fui seguindo ela, fui subindo a escada, eles foram passando por auditório, por sala Uma sala assim, parecendo umas coisas de filme bonita Aí a gente chegou numa sala, num auditório Dá-lhe fit, dá-lhe hora, dá-lhe tempo, dá-lhe espaço, dá-lhe ice E nada, ele ia acontecer porra nenhuma Eu fui ler meu livro Entrou uma mulher, que era uma mulher de nutrição Que não tinha nada a ver com coordenação, com diligência, com formar coisas Sei que ela entrou na sala, ficou uma hora falando sobre o curso de nutrição Eu acho que tinha uns 3 pessoas de nutrição só E ela lá Tome castanha e come amêndia Era pra ir um cara, aí o cara não foi Aí era pra ir uma moça Aí a moça também foi, que era coordenadora Aí tinha substituto da coordenadora O substituto da coordenadora não foi Aí jogaram essa mina de nutrição que não tinha nada a ver E ela ficou lá, falando Por horas a fio Aí ok, né, saímos Eu e Deus E o diabo só se for, porque tava na minha cola Aí menino, começou o toro Tava um toro, tava uma chuva Menino, uma água caindo do céu Nossa, não tem noção Aí vai eu, primeiro guardar a chuvinha O vento querendo me levar Ah, uma aventura Pra se descer a ladeira Lá dele apareceu na cachoeira Lá do Ibirapuera Melei meu pé com água Acho que eu tô com lepros Lepros tos porosa Sei lá, como é que é Doente do rato Essa é a minha vida Num jeito que eu cheguei tão puta Tanto no ódio, assim No rancor Eu vou mostrar pra vocês um áudio Que eu mandei pra minha amiga Era a chegada dos calouros Véi Eles estavam parecendo um bando de coach Véi Eu não quero nem que inventem esse negócio comigo Eu não quero receber nem boa vinda Eu quero entrar, assistir minha aula Sair Não quero ouvir ninguém Quero conhecer ninguém Que todo mundo cala a boca Ninguém fala comigo Olha, eu tô doida Eu vi as faculdades Me estressou demais Mas ainda vou ter que me preocupar Com os alunos e com os outros Não quero nem conhecer ninguém Quero passar esses quatro anos Soar na cara de ninguém Só do professor Pra todo mundo morro Tô nem aí mais É isso Tchau